Oi gente! Quer comemorar seus 25 anos de casado com muito estilo e elegância? Você vai precisar de um bolo decorado a caráter para marcar o momento e encantar a todos. Mas antes de continuar assistindo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos para você. A seguir, confira alguns modelos de bolos simples, sofisticados e cenográficos e inspire-se! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Aproveitando, conheça nosso projeto Bula Simples. Neste canal, você vai encontrar tudo o que precisa saber para cuidar de sua saúde. Inscreva-se usando o link na descrição deste vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo!